Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é Slingshade e novamente trazendo pra vocês The Isle, galera. Algumas pessoas tinham pedido pra eu fazer uma progressão novamente até um certo dinossauro e eu decidi que dessa vez eu vou progredir até o Acrocanthosaurus, galera. Então no nosso primeiro vídeo, tô com o Velociraptor, como vocês estão vendo aqui. Pro Hererasauro ou pro Austro-Raptor eu preciso de 15 pontos e eu vou me esconder aqui. Tem um outro raptor aqui por perto, galera. Então galera, vou tentar progredir até o Acrocanthosaurus, tentar não, né galera. Vamos progredir até o Acrocanthosaurus, se a gente morrer a gente tenta de novo, a gente vai até chegar no Acrocanthosaurus, galera. E é isso aí, espero que vocês gostem da gameplay de Raptor hoje, galera. Vou tentar sobreviver aqui, me aventurar aqui, correr no meio dos bichos. E então, bora pro game. Então galera, como eu estou olhando pra vocês, eu vou progredir até o Acrocanthosaurus e no nosso primeiro vídeo eu vou trazer o Velociraptor, galera. Que muita gente gosta desse bichinho. Olha que lindo, galera. Tá vendo que bonitinho? A amizade dele é bonitinho demais, ó. Muito bacana. É o animal mais fraco dos carnívoros, galera. Ele é muito pitititinho. Mas é o que eu acho que ele deveria ser um pouco mais... Um pouco melhorado, digamos assim, né. Tipo, se ele está caimbando, ele tem uma chance de derrubar algum animal um pouco maior do que ele. Ia ser bem bacana isso. Já que no atual tamanho dele, ele só derruba o Psittacossauro e o novo lá, o Orodromeus. Porque eles não reagem. Porque se reagir, você é bem capaz de matar ele também, galera. Porque é muito fraquinho. As informações dele aí, galera. Como vocês podem ver, ó. Ele tem apenas 100 de vida. 16 de fome e 20 de sede, galera. E estamina 200. A gente precisa de 15 pontos pra poder virar o Herreirasaurus. Que no caso é o nosso foco. Herreira ou Austro. Mas eu vou pegar o Herreira porque eu quero ir pro Acro. Esse que vocês estão ouvindo aí, galera, é o Acro Cantossauros. Não sei onde ele está, não, mas está lá embaixo. Está por aí, ó. Não dá pra ver aqui, não. Mas ele está por aqui. Deixa eu sair daqui. Então, galera. Como eu estava falando pra vocês, eu vou progredir até o Herreira Sauros. A gente precisa de 15 pontos. Como vocês repararam ali que a gente tem 16 de fome. Olha lá. Estou com 14 agora e 4 pontos. Estão vendo? Então eu não preciso comer. Pra virar o Herreira Sauros. Não tem necessidade nenhuma de caçar com o Velociraptor. Até porque, como eu falei pra vocês, ele não consegue caçar nada. Ele é carniceiro. Eu consigo caçar se eu achar um Orodromeus ou um Psittacossauros. Fora isso, eu não consigo caçar animal nenhum. Porque não tem como. Então eu vou tentar aqui. Eu vou mostrar pra vocês esse lugarzinho que eu ainda não tinha mostrado nos vídeos. Que é por dentro, no caso, né. Que é essas casinhas que eu falo, casinhas do Peter Pan aqui. Que eu acho bem bacana. Eu vou tentar achar uma aqui. Pera aí. Quase que eu me mato aqui, galera. Tem uma aqui que é embaixo. A entrada é embaixo. Eu vou fazendo o caminho, progredindo pra vocês verem. Apenas os animais menores conseguem subir, ó, galera. Estão vendo? Uma trilha, ó. Começa aqui. A informação pra vocês saberem exatamente, ó. Esse aqui é o Terra Vitae. 73 de latitude, 180 de longitude. Aí vocês vão conseguir achar essa ponte. São várias, mas esse aqui, ó. Aqui é o Toa agora que eu tô mostrando pra vocês. Vocês podem ver que vai se descendo, ó lá. 72 agora. Então, galera. Olha como é simplesinho, por enquanto. Não sei se eles pretendem melhorar o mapa, mas... Uma casinha na árvore, com uma árvore no meio. Todas elas são do mesmo jeito, ó. Vocês podem olhar as casinhas. Só que eu corro o risco de trombar com um Austro-Raptor ou um Herreira-Sauro aqui, né, galera. Porque aqui é um local seguro pra progredir. Porque os grandes carnívoros não conseguem chegar aqui. Então eu vou em silêncio aqui, galera. E se eu achar algum, eu corro. Ó. Galera, corre. Vocês viram, galera? Tem uma Herreira ali, galera. Tem uma Herreira progredindo ali, galera. Vocês viram o que eu falei? É um local seguro pros carnívoros. Pera aí que eu tenho que arrumar agora um jeito de descer. Vamos aqui. Opa. Aí, galera. Vamos descendo agora. A gente tá indo agora pro caminho descendente, ó. E aqui é o final da primeira casinha, galera. Vocês viram um lugarzinho simplesinho, bobinho, mas que é seguro. Você pode ficar tranquilo quando ele tá ali deitadão lá. Só esperando o tempo de progressão pra ele poder pegar o dinossauro que ele deseja. Não sei se é o Uta-Raptor. Pelo jeito que ele tá ali, pode ser o Uta-Raptor. Que é um animal bom de jogar, porque é rápido, veloz, né? Muito veloz. E é carnívoro, né? Ele não mata um monte de animais, mas por ele andar em bando, ele consegue derrubar alguns. Vamos abaixar aqui, galera. Porque essa área aqui pode ser de pequenos carnívoros, mas tem muito carnívoro de médio-porte que tem por aqui também pra conseguir comida. Eu ficaria aqui se eu fosse um carnívoro de médio-porte. O médio-porte que eu falo pra vocês é a Carnotaurus, o Uta-Raptor, principalmente o Uta-Raptor. O Alossauro eu já não considero ele de médio-porte não, pessoal. Porque o Alossauro precisa de muita comida. E esses animais aqui, não o Uta-Raptor, mas o Uta-Raptor, a Osso, dá muito pouca comida. Então eu vou seguindo aqui, galera. Vou tentar achar essa manada de herbívoro pra mostrar pra vocês e volto. Galera, olha ali, galera. Alossauros, galera. Olha eles andando em bando. Olha que legal. Estão vendo? Falei que aqui os carnívoros de médio-porte ficam por aqui? O servidor está lotado de players, galera. Então vocês estão vendo aí aqueles dois Alossauros que já sumiram da minha visão? Eles são muito bons em camuflar nessa área. Estão vendo? Ele está infestado de players, o servidor, hoje. Ele deve estar com mais de 100 players. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu estou gravando à noite, pessoal. Então esse horário é muito bom pra jogar. Olha só. É muito player, galera. Olha só. Eu vou fazer assim. Olha isso. Tudo isso é player, galera. Está descendo ainda. É muito player, pessoal. Muito, muito, muito player. E o server é muito bom de jogar. Mãe do céu. Como é? Eu não jogo direto aqui, galera. Eu entro de vez em quando. Jogo um pouquinho. Paro. Pra não ficar enjoativo. Eu vou ficar jogando o jogo todo dia. Eu já estava nesse vício de jogar todo dia ele. Mas resolvi dar uma parada pra poder descansar. Ele não me viu ainda, galera. Olha os alossauros aqui, galera. Eu vou devagarzinho. Ó, ele está indo pra longe. Vamos seguindo aqui. Então, muito cuidado, galera. Pode ter algum carnívoro de pequeno porte aqui pra me pegar. Ah, tem uma carcaça ali, galera. E a crocantossauros com ela. Será que eu consigo descer? Ah, esses alossauros estão nessa área, galera. Vou passar aqui, galera. Ai, ai, ai. Domingo. Acho que eles nem me notaram, galera. Vou tentar dar uma beliscada na comida deles, galera. Vamos ver se vocês vão deixar. Eles vão ter obrigação de me deixar comer, viu, galera. Ó, o carnotaurus ali. Ficar por aqui. Eles vão ter obrigação alguma de me deixar comer. Eu acho que esse carnotaurus me viu. Não, ele está no maia ali, galera. Olha lá, o maia correu ali. Eu vou caminhando tranquilo até lá. Vamos ver se eu consigo comer um pouquinho. Ó, ele está caçando alguma coisa ali, galera. Vamos lá, galera. Corre, corre, corre. Corre na carcaça dele, galera. Vai, come, come, come. Corre, galera. Ele nem me viu. Eu comi e saí e ele nem me viu, galera. Estou full life de novo. Vou para a forma full de novo. Mãe do céu! Mãe do céu! Infarte em 3, 2, 1. Um maia, galera. Olha isso. Coração foi na boca agora, galera. Eu achei que era um alossauros vindo. Ó, tem uma carcaça grande ali, galera. E um austro-raptor nela, ó. Estão vendo? Ali eu já não posso chegar. Ali eu corro um risco danado de chegar próximo. É impossível eu comer daquela carcaça. Mas eu já estou cheio com a fome. Eu tenho que beber um pouquinho de água agora. E já, já a gente progride. Estão vendo? O austro-raptor nem está por ali mais. Vou correr para cá, galera. Dá mais uma bocada? Comi a carcaça dele, galera. Agora eu vou na água correndo ali. Toma a água e saio. É assim que é a vida de um raptor, galera. Você come a carcaça dos outros e sai correndo. Eu mostrei para vocês ele nadando, né, galera? É muito bonitinho ele nadando. Mas a gente não pode ficar muito próximo da água aqui, não. Porque tem... Austro-raptor, carnotauros, alossauros. Então a gente vai correndo aqui. Quantos pontos a gente já tem, galera? Estamos com 13 pontos. Eu vou progredir a qualquer momento para o herreira, galera. E aí, no próximo vídeo, eu vou trazer já a vida do herreira-sauro aqui no realismo, galera. Que é bem parecida com a do velociraptor. Não muda quase nada. A diferença é que ele consegue matar algumas coisas um pouco menores que ele, né? Na dieta dele entra velociraptores, como eu aqui. Ah, euzinho. O Orodromeus, de novo. O Picitacossauro. Ele consegue eliminar Driosauros também, galera. Que é um dinossauro que a gente pode encontrar, às vezes, até com frequência. Que é os herbívoros progredindo, né? E assim que vai ser a vida, galera. E depois dele, eu já vou pular para o Alossauros. Antes do Acrocanthosaurus. Aí, no Alossauro, já dá para a gente caçar. De Alossauro, dá para caçar. Apesar da velocidade dele ser muito ruim, ele é um animal muito forte. Ele é pequeno, porém forte. Tanto que ele mata um Carnotaurus com facilidade. E o Carnotaurus é um tira acima dele. Ó, então, galera. Como vocês podem ver, eu já tenho 16 pontos. Já posso virar o Herrerasaurus. E eu vou mostrar para vocês agora a skin do Herrerasaurus que tem disponível. Todas elas. E vocês deixam aí nos comentários qual skin vocês querem que eu pegue no próximo vídeo do Herrerasaurus. Vou começar a fazer assim para vocês. Vocês vão escolher com qual skin eu vou jogar. Além de escolher o animal. Eu estou fazendo aqui porque algumas pessoas nos comentários pediram para eu jogar de Acro. Então eu vou trazer o Acrocanthosaurus. Até porque ele é o maior tia dos Carnivus que eu posso pegar aqui, né? Eu posso pegar os tia 5, mas é igual eu falei para vocês. É aquele trabalhão que dá lá de... Ter que pegar ninho e tudo mais. O ninho dos caras não tem horário fixo para colocar. Nunca tem horário fixo. Corre galera, corre galera. Tem um Herrera aqui. Eu só ouvi o grito. Então eu vou ficar paradinho em um canto para explicar para vocês. Senão eu vou acabar morrendo. Então, galera. Como eu falei para vocês, o tia 5 tem que esperar ninho. Os caras não tem horário fixo para colocar. Até porque nunca tem no servidor realismo, né? É a hora que os caras dão na telha. Tem que estar os dois onlines. Eles vão e entram. E colocam o ninho. Mas eles são obrigados a colocar ninho toda semana. Mas eu não sei quando eles colocam. Não tem o dia certo para eles colocarem. Mas aí eu tenho que pegar o ninho. Tenho que querer crescer. Aí eu teria que fazer o vídeo para vocês. E depois me matar para poder pegar um outro animal, né? E tal. Aí seria sacanagem até com os outros players que jogam. Por isso que nos tia 5, geralmente, eu vou trazer no modo sandbox. Como vocês viram lá naquele vídeo do Giga, aquele player lá não quis brincar comigo, mas tem gente que parte para cima mesmo. Que se diverte jogando naquele sandbox. Eu não sei porque ele ficou com medo de perder o bicho. Geralmente ninguém tem medo. E no realismo é totalmente diferente, né, galera? No realismo vocês estão vendo. Eu estou de Velociraptor e estou com medo de morrer. Tanto que eu estou vendo um local totalmente deserto. Aqui não tem comida, não tem água. Mas também não tem nada perigoso. Olha o grito do Aquacantossauros, galera. É muito alto. Então, galera, vocês deixem no comentário a próxima skin que vocês querem ver. Eu vou mostrar ela para vocês agora. Eu vou procurar uma moitinha para deitar aqui para progredir. E no próximo vídeo eu vou começar já da progressão para mostrar para vocês. Depois que vocês pegam o ponto que vocês precisam, vocês deitam. Estão vendo? Vocês vão deitar, apertar ESC e esperar a progressão aqui. Vou dar uma cortadinha nessa progressão só para não ficar 40 segundos olhando para a minha cara aqui, para essa moita. Então, galera, como vocês estão vendo aqui agora, depois que termina aquele tempo, você vai clicar em botão progressão. Aqui é o Velociraptor que a gente está jogando. Aqui é o Herreirasauro, 15 pontos. Eu tenho 19. E o Austro Raptor, 30 pontos. Eu tenho 19. Ele não teria como eu virar Austro Raptor. Estão vendo? O botão está apagado. Apenas o Herreirasauro está disponível. E é o que a gente vai virar é Herreirasauro. Vamos clicar aqui em confirmar. E aí, galera? É esse aqui. Temos o Herreirasauro verdinho, que é o padrãozão do jogo que todo mundo usa. Ele é bem bonito. Tem esses detalhes verdes claros bem bacanas nele. Temos esse que eu acho bem bonito. Eu gosto muito dele. Apesar dele não ser camuflar tanto. Ele é meio preto. Ele é muito bonito mesmo. Um marrom bem escuro. Eu acho bem bonito esse bicho. Essa skin dele. Temos esse aqui, que é um todo manchado. Esse eu não gosto muito, galera. Mas se vocês quiserem, eu pego ele também. Porque eu acho que ele se destaca muito no meio do mato. Porque ele é branco, né? Ele é branco com preto. Ele é bem destacado mesmo. Mas se vocês quiserem que pegue essa skin aqui para ficar mais divertido dos bichos tentarem me ver mais fácil, também pego. Temos esse aqui também, galera. Que ele é um jaguar. Ele é muito bonito. É um outro skin que eu gosto muito do herreira. Temos esse aqui, que é uma das últimas que lançou. Que é uma das minhas prediletas. Além daquela verde padrão lá. Porque ele é laranja com preto. Ele fica bem bacana. Apesar que também não se camufla tanto. Temos esse aqui também. Está vendo? Ele é meio tigrado. Também é bonita. Não é feia. E temos o albinão, né, galera? Que é a que ninguém nunca gosta de jogar. Mas se vocês quiserem, eu pego o herreira albinão e a gente vai tentar sobreviver. Então, recapitulando, galera. Temos a verde. Temos essa preta. Vou colocar o nome dela como preta. Temos essa manchada. Dálmata, né? Temos a jaguar. Temos a laranja com preto. Temos essa daqui, a tigrada. E temos também a albina. Porque ela bugou e virou verde. Ela virou verde. Mas esse aqui é albino, galera. Porque a verde é a primeira. A albina simplesmente bugou. Mas essa última aqui é uma albina. Ela é branca. Vou clicar de novo. Ele estava bugado. Está vendo? Está bugado o bicho. Buguei e foi tudo, galera. Mas vocês viram lá no começo a skin. Ela bugou um pouquinho. Então, galera, vocês deixam nos comentários qual deles vocês gostariam de ver. Eu vou terminar aqui com esse raptor ainda. Vou tentar sobreviver ainda com ele aqui depois que eu parar o vídeo, né? Para esperar a progressão para vocês, né? E no próximo vídeo, a skin que as pessoas mais comentarem aí vai ser a que eu vou usar do Erreira até o Alossauros da próxima vídeo. Então, galera, se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe. Se inscrevam no meu canal que vocês ajudam muito o meu canal a crescer. Em breve eu trago para vocês mais The Isle ou um outro jogo do nosso canal, galera. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa pequena gameplay de Velociraptor. Como eu falei para vocês, ele não é um animal muito forte. Mas dá para brincar um pouquinho com ele. Dá para dar uma corridinha. Aquele Maia quase matou a gente do coração. Acredito que vocês vão assustar com ele assim como eu assustei. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até lá. Fui.